Olha, uma das classes mais complicadas que eu já joguei e que é bastante forte é a classe de Maguinho. E a dificuldade já começa no início, pois você não possui nada que possa ser útil para bater. Mas, dependendo da sua sorte andando pelo mapa, você pode encontrar um baú de badeira e dentro dele tem uma varinha brilhante. Só que ela é muito difícil de se achar e pela dificuldade, ela acaba por não ser muito boa. Dá pra criar a versão alternativa dela, utilizando os blocos de gelo, mas o craft não compensa o esforço. A não ser que você tenha encontrado com facilidade. Outra dificuldade que todo Mago passa no início, é para criar as varinhas de gema. Primeiro que você tem que encontrar as gemas, e essa é a parte mais chata. Mas eu vou dar uma solução para quem quer testar essa classe. Você pode encontrar uma dessas árvores, coletar as bolotas delas e as gemas que elas dropam. Com isso, você vai na mesa de trabalho e você pode criar uma bolota de gema. Só precisa da gema que você queira plantar e da semente de árvore. Depois do subterrâneo, você as planta, não precisa ser escuro o local. Eu só deixei assim no meu mundo, pois eu posso plantar elas bem próximas umas das outras. E aí quando crescer, você coleta elas. Outra solução, e bem mais rápida, é ir no deserto coletar um total de 800 fósseis. E relaxa que não é tão demorado. E depois de coletar os fósseis, tentar encontrar um extrator. Nas próprias cabines do deserto, você pode encontrar ela com um móvel. A vantagem é que se seu mundo for de ouro, você ainda pode conseguir dropar platina e diamante na extração. E assim criar uma varinha de diamante. Sem falar que a varinha feita de fóssil é tão forte quanto a de ouro. Mas outro problema que todo mago enfrenta é com a sua mana. Invocadores usam mana, mas só nas invocações. Guerreiros e atiradores não precisam de mana. Já os magos costumam faltar mana. Uma alternativa é utilizar uma porção de mana, só que você toma um total de menos 10% de penalidade no seu dano. E pode parecer pouco, mas imagina que você possui mil reais. Seria como se fosse retirado 100 reais dos mil que você possui. E há alternativas para isso, como ficar parado, que recupera a mana mais rápido. Mas você conseguiria ficar parado numa batalha contra uma rainha geleia? É bem difícil. Tem também um item que possibilita você recuperar a mana tomando dano. Mas aí vem outra dificuldade do mago, a resistência. Sério, no final do hard mode, a sua defesa é praticamente a mesma que a de um melee no início do hard mode. Magos não são fracos, são uma máquina de dar dano, mas também é de apanhar. Óbvio, há itens que te dão maior invencibilidade. Às vezes o seu DPS está alto ao ponto de menos 10 não interferir muito. Seus acessórios e armaduras diminuem o gasto de mana. Só que mesmo assim, não deixa de ser difícil. E bem, eu finalmente estou entrando de férias na faculdade, ou seja, eu vou conseguir postar com mais frequência. Não se esqueçam de comentar e deixar o like, é muito importante o comentário de vocês. E é isso, até a próxima, fui!